Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre quando vale a pena ter um cartão black, gold ou plátino? E tem mais! Cartão plátino, black, gold, afinal, qual é a diferença? Nubank comentou isso no seu blog e nós vamos destrinchar juntos esta informação aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira muito obrigada querido, beijo! Recentemente o Nubank divulgou informações sobre o cartão gold, plátino e black qual é a diferença e realmente se vale a pena ter um cartão black e pegar algumas frases que foram colocadas junto ao blog e vamos juntos destrinchar essas informações A primeira frase que nós temos ali é Cartão black é melhor que cartão plátino? Que é melhor que cartão gold, certo? Bom, não não necessariamente Como assim não não necessariamente? Eu não preciso nem ir buscar os benefícios para mostrar que o Mastercard black, seja ele de qual banco for é melhor que o gold e plátino do Nubank Eu não preciso nem avançar em benefícios de provar para vocês que qualquer cartão black é melhor que o do Nubank pela quantidade de benefícios que tem um cartão black e sem anuidade Porque os cartões black geralmente hoje você fica livre da anuidade, né? Vamos lá Se eu pegar um cartão visa plátino já é superior que o plátino do Nubank Gold, plátino e black são categorias que indicam os tipos de benefícios que um cartão de crédito pode ter Essas categorias são oferecidas pelas bandeiras dos cartões como a Mastercard, por exemplo O que confunde muita gente é achar que existe uma escada de melhorias ou seja, que o black é melhor que o plátino e o plátino é melhor que o gold Isso não é verdade por um motivo simples os benefícios não são acumulados e sim diferentes ou seja, embora tenha alguns pontos em comum gold, plátino e black tem benefícios diferentes Vamos entender de novo a frase O que confunde muita gente é achar que existe uma escada de melhorias ou seja, que o black é melhor que o plátino E é verdade O black é melhor que o plátino Ou vocês vão me dizer que o cartão plátino de vocês, vossas senhorias é melhor que o Mastercard Black, por exemplo do Santandero Limited que é melhor que o Mastercard Black Merit do Cicobi que é melhor que o Uniprime que é melhor que do Itaú Personalité que é melhor que do Itaú Varejo ou que é melhor que o Bradesco Prime ou melhor que o Bradesco Exclusive ou melhor que da Caixa Econômica Federal Não tem lógica essa frase O black é melhor que o plátino E pronto, acabou Vamos lá Vou mostrar para vocês por cartão Standard, Gold, Plátino e Black Depois eu vou juntar todos para que vocês entendam a diferença de benefícios que tem de um para o outro O cartão Standard tem lá o Surpreenda Mastercard o Global Service e os benefícios do Mastercard Internacional Esse para o cartão Standard Já o cartão Gold você encontra o Surpreenda Mastercard Proteção de Compra Proteção de Preço Seguro Garantia Estendida e o Global Service O que seria o Global Service? Caso você tenha o cartão perdido ou roubado pela Mastercard Gold você tem direito de ligar na Central Internacional da Mastercard e solicitar uma segunda via exatamente como eu fiz com o Visa Infinity receba um novo cartão como esse daqui no hotel onde você está hospedado tá? Então, esse é o serviço do Global Service Mastercard Gold Já no Mastercard Platinum você encontra o seguro de viagem concierge seguro de automóveis ofertas internacionais price, cities Global Service e Surpreenda Mastercard Esses são os benefícios do Mastercard Platinum Já no Mastercard Black você vai encontrar os benefícios como sala VIP e lounge key dependendo do emissor do cartão acessos ilimitados para salas VIP junto ao programa lounge key na qual você vai viajar para fora do Brasil pode viajar no aeroporto por exemplo, em Arsenal de Guarulhos e acessar com comodidade as salas VIP da Mastercard Black totalmente grátis para quem tem este cartão E se tiver o cartão com o programa lounge key ilimitado o acesso a qualquer sala VIP do Brasil e mundo afora junto às salas do lounge key dando a você o maior conforto sem a necessidade de ficar no saguão do aeroporto ficando numa sala VIP moderna até mesmo com refeições, alimentação, bebidas chuveiro, banheiro e tudo mais para você curtir a sua viagem com o maior conforto é isso que a Mastercard Black traz para o seu público tem bancos que cobram 100% o passe para o lounge key e tem bancos que te dão geralmente 2 acessos 3 acessos, 4 acessos, 10 acessos ilimitados aqui no Brasil está nessa categoria tá bom? sala VIP de Guarulhos totalmente grátis para qualquer cartão Mastercard Black seguro de viagem seguro médico global service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge boingo wifi price cities ofertas internacionais proteção de compra seguro garantia estendida roubo em caixas eletrônicos surpreenda a Mastercard esses são apenas alguns dos benefícios que a Mastercard Black tem agora serviços e seguros só para que vocês entendam geralmente um seguro da Mastercard Black vamos falar de um tratado de xerrim ou até mesmo uma viagem internacional na qual você precisa de ser tratado por um médico porque ficou doente e tudo mais sobre o que vocês entendam existem cartões da Mastercard com seguro de 50 mil dólares para o cliente que tem o cartão então quando você fala de ter um cartão com benefício igual eu estou mostrando para vocês o Standard o Gold o Platinum e o Black veja agora na imagem todos eles juntos olha a quantidade de benefícios que tem um para o outro então não tem lógica você falar para mim que o cartão Platinum atende as necessidades de um cliente público Black e o Black tampouco atenderia as necessidades de um cartão Gold tá certo? agora os cartões Gold do Nubank e cartão Platinum do Nubank tem esses benefícios que eu acabei de falar para vocês e o cartão do Nubank não tem anuidade só que para você ter algum benefício a mais junto a esse cartão você é obrigado a pagar R$190 por ano junto ao programa Heroids do Nubank na qual a cada transferência para Smiles por exemplo você é obrigado a transferir 4 pontos Nubank que se transformam em uma milha Smiles já outros cartões de outras instituições você também pode ter esse mesmo benefício sem pagar nada baseado ao uso do cartão e ficar livre da anuidade e tendo programa de pontos então eu vou dar um exemplo para que vocês entendam no cartão da Porto Seguro chega a 1.5 por dólar gasto se você gastar X valor por mês você fica livre da anuidade do cartão Platinum só lembrando que geralmente quando você pede um cartão Platinum da Porto Seguro um ano é grátis e você já participa do programa de pontos que é 1.5 a cada 1 dólar gasto estou dando apenas um exemplo deixa eu dar um outro exemplo de um cartão cobrante se você pegar um cartão Platinum do Latam Pass ou Smiles ou Tudo Azul você também gasta no X valor por mês isenta a anuidade do cartão Platinum e você pode ganhar até 4 pontos por dólar gasto no cartão Platinum com a promoção dessas companhias então assim quando você olha os benefícios que tem o cartão Platinum e um pouco mais outro exemplo simples os cartões do Itaú Card te dão acesso ao cinema espaço Kinoplex Play Art espaços Itaú de cinema com 50% de desconto sendo ele cartão Standard Internacional Gold Platinum e Black ou seja você tem um plus a mais tendo esses cartões teatros quem gosta de teatros quando acabar a pandemia volta a tudo normal você imagina você ir num teatro e pagar metade ou desconto com o seu cartão do Bradesco do Itaú da Porto Seguro em teatros que você gosta de frequentar é outro benefício plus que tem esses cartões além das pontuações e outros cashback vamos pegar cashback ok o cartão do banco original Black ele pode chegar até 1.5 de cashback no seu cartão e você pode ficar livre da anuidade se você abrir uma nova conta no original ou se você cancelou e reabri um ano grátis se for aprovado no crédito com o cartão Black e pode ficar livre da anuidade por exemplo o cartão Gold Platinum e Black dessa forma gastando 1.500 reais no Gold 5.000 no Platinum e 10.000 no Black isenta anuidade no mês e você pode chegar até 1.5 de cashback ou fazendo investimentos por exemplo 25.000 no Gold 50.000 no Platinum e 300.000 no Black isenta anuidade também ou seja são benefícios que vocês precisam entender se encaixa ao seu perfil e geralmente os cartões da Mastercard Black eles para as instituições financeiras os pontos expiram ou em 24 36 ou nunca expiram então são pontos que vocês precisam entender como vocês usam por exemplo eu Leandro não deixo passar de 3 meses meus pontos ou seja a cada 3 meses eu estou trocando meus pontos chegou uma quantidade de pontos que eu acho necessário fazer a transferência eu faço eu não espero 3, 4, 5, 6 meses ou 1 ano 2 anos para poder transferir os pontos é no máximo 3 meses no máximo para transferir os pontos está aí para vocês então essa nota referente a esses cartões e benefícios para que vocês entendam definitivamente quais são os melhores cartões e benefícios para vocês pela bandeira Mastercard Standard Gold Platinum Black qual é o que se identifica mais com o seu perfil o Standard o Gold o Platinum ou o Black você que tem que definir isso é você que vai entender se para você um Black é melhor que um Platinum se o Platinum é melhor que o Gold você consumidor você cliente tem nas suas mãos todas as informações que eu acabei de passar para vocês definitivas dos melhores cartões do Brasil tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus